E a corda, corda de violino, quais são as suas preferidas, os seus violinos, ou você não liga pra isso? Não, não, eu uso dominante mesmo. Dominante? Eu gosto de dominante, é. Custo-benefício. É o que eu falo dessa coisa. Custo-benefício. Mesmo a dominante é estupidamente caro. Mesmo pra solar, quando você vai solar? Eu uso dominante, sempre usei dominante, continuo usando dominante e é suficiente, pra gente, pro Brasil é ótima, ela tem uma estabilidade, mas é carésima também, o preço é abusivo. Mas é a corda que eu gosto de usar. Certo. E dura quanto tempo pra você uma corda dessa? Então, como eu não estudo mais 5, 7 horas por dia, como eu estudava até alguns anos atrás, agora eu estudo muito menos, estudo umas 2 horas no máximo, 2 horas e meia, ou uma hora, eu estudo muito menos hoje em dia. E consigo resolver melhor os meus problemas. E quando eu era criança, eu via uma fala do Heifetz, que ele estudava 2 horas e meia por dia, e eu passei a vida inteira falando pros meus alunos que ele era mentiroso, que ele mentiu, né? Que ele deveria estudar umas 8. Eu achava que ele estudava umas 8, 10 horas, porque eu estudava muito quando eu era mais jovem, mas agora eu entendo. Mas a gente vai aprendendo, né? É, porque os primeiros vídeos do Heifetz que a gente assistiu, ele tinha mais de 50 anos, né? Ele tinha mais ou menos, né? Já não era? Quase 50 anos, né? E justamente naquela época, ele já estava maduro, né? Na nossa idade, né? Eu estou com 56, você aprende a não perder tempo, né? Você toca a nota, a nota está desafinada, você olha pra ela e fala, toma um pouquinho alto, aí você abaixa. Quando você é jovem, você fica ali cutucando, você está tocando mil notas, né? Então, a idade traz um pouquinho mais de...